Música Quando se dá asas à imaginação, não há limites para super-heróis, guerreiros lendários ou personagens do dia-a-dia que, de desenho a desenho, ilustram uma verdadeira paixão compartilhada por muitos. Do Homem-Aranha às aventuras da Turma da Mônica, um lugar em Curitiba põe lado a lado desenhistas, ilustradores, roteiristas e uma legião de fãs do mundo dos quadrinhos. E a gibiteca da cidade é um ponto de partida para entender a recente produção local, que também é alavancada pela Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Já deu para ver que o estado da arte de hoje é para os amantes das HQs e nós vamos atrás desses caminhos, por onde andam os quadrinhos de Curitiba. Com mais de 32 mil títulos de todos os gêneros de histórias em quadrinhos, a gibiteca de Curitiba é o espaço que promove consultas, cursos e oficinas de criação, além do lançamento de novas HQs. O rico acervo desse centro efervescente mantido pela Fundação Cultural, que já recebeu a visita de expoentes da HQ brasileira, como Laerte, Angeli e Glauco, tem a coleção completa do Pasquim e as edições nacionais do Batman e do Capitão América. E ao longo da sua caminhada, a gibiteca sempre atuou em sintonia com grandes eventos de promoção das HQs. Daí que chegamos à Bienal de Quadrinhos de Curitiba. A então Convenção Internacional de Quadrinhos de Curitiba, ou Gibicon, aterrissa em 2011, tendo no DNA um evento de quadrinhos pelos quadrinhos. Em 2016, o conceito e a estrutura do evento foram revistos, mas curadores e artistas levaram um público estimado de 30 mil pessoas ao MUMA, Museu Municipal de Arte, o conhecido Portão Cultural. A agora Bienal de Quadrinhos passava a acontecer a cada dois anos. Vocês já puderam notar que o caldo de cultura para os quadrinhos em Curitiba é privilegiado. Que tal conhecer agora algumas opções de HQs curitibanas no conforto da sua casa? Malu é uma eterna adolescente que, além dos problemas de família, amigos, amor e dinheiro, está diante de um novo desafio em sua vida, estrear a sua primeira webcomics. Vale a pena conferir essa HQ do quadrinista José Aguiar, que já rendeu prêmios Brasil afora. As andanças por terra e mar do cavaleiro da ilha de Vera Cruz assume o formato dos quadrinhos nos anos 40, para contar a saga de Valentim, um jovem plebeu português que vive a era das navegações em meio a reis, ladrões, donzelas e cavaleiros de antigas ordens de cavalaria que o levam a embarcar em uma das caravelas que chegam ao Brasil em 1500. Em seis capítulos, a infância do Brasil viaja no tempo para retratar a vida de crianças brasileiras em momentos pontuais ao longo de mais de 500 anos de história, do início da colonização aos dias atuais. Uma poderosa reflexão que nasce do olhar em retrospectiva de onde viemos e no que nos tornamos. Já o Nascimento de Astério é uma websérie em quadrinhos, em dois volumes, que narra a jornada de Telmo numa aventura fantástica sobre o desespero humano, os perigos da vida e os desafios do ego na busca por uma verdade interior. A experiência pessoal de Fugio Pacheco com o autismo de seu filho, gravada em tiras e quadrinhos, faz de relatos azuis um mergulho profundo da relação das habilidades artísticas com o autismo. O próprio autor, diagnosticado com a síndrome, estende o relato para além do blog, que pode ser encontrado na forma de revista em quadrinhos com conteúdo diferente da internet. Agora vamos com a Mama, uma bruxa herdeira de um grande poder que faz de tudo para proteger uma terra repleta de magia e abandonada por seu deus, com roteiro e ilustração assinados pelo jovem quadrinista de Toledo, Douglas Cruz. Na Idade Média, o guerreiro Jason D.L. ganhou a imortalidade, o que muitos poderiam pensar ser uma dádiva, na realidade se tornou uma maldição. Após um século vivendo sob torturas, este nobre combatente participa de momentos históricos da humanidade, encontrando personagens famosos, sejam eles reais ou da ficção. Este é aquele que nunca morre. Com vocês, o Undeadman, a saga de um imortal. Rodney Nash é um sujeito comum, em uma cidade comum, cansado da vida da casa para o trabalho e vice-versa. De um dia para o outro, eis que o seu mundo vira de pernas para o ar quando acorda completamente perdido no meio do oceano. Assim é o chamado da quimera. E por fim, quem não tem um herói para chamar de seu? O Gralha é a garantia de que Curitiba sempre estará protegido do mal desde a vinda do Capitão Gralha, fundador dessa dinastia de super-heróis, digamos assim, curitibanos, nascidos de um coletivo de artistas que tem muitas coisas para contar. Agora é com vocês. O Estado da Arte fica por aqui e boas histórias não faltam para fazer companhia nessa quarentena. Obrigado. 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 Obrigado.